Eu sofri naquela lavadeira Que a targuinha do rio regressava E com o canho da roupa que lavava Sustentou meu estudo a vida inteira Quantas vezes papou na massa feia O esproito da gente merendar Era um jeito de economizar A despesa da minha educação Minha mãe me criou queimando a mão Na quitura do ferro do mar Minha mãe me criou queimando a mão Na quitura do ferro do mar Minha mãe me criou queimando a mão Na quitura do mar Minha mãe me criou queimando a mão Na quitura do mar Minha mãe me criou queimando a mão Na quitura do mar promissor e o meu sonho de um dia ser doutor ela fez me tornar realidade quando eu fui ingressar na faculdade prometi não desce visionar fiz as provas do meu vestibular e escrevi no final a relação minha mãe me criou queimando a mão na pintura do ferro de engomar minha mãe me criou queimando a mão na pintura do ferro de engomar quando eu fui receber o meu canudo que olhei o anel da formatura pensei logo naquela criatura que na vida sofreu mais do meu grudo minha roupa minha roupa meu pão e meu estudo minha mãe caprichou pra não faltar todo filho tua mãe aprende a amar e a sobremontar essa lição minha mãe me criou queimando a mão na pintura do ferro de engomar minha mãe minha mãe me criou queimando a mão na pintura da pintura do ferro de engomar agradeço a mamãe minha rainha pelas noites que foi dormir sem sopa que foi enrar o nosso pão lavando roupa que eu te pego o melhor ela não tinha mas se agora obrigação é minha vou ficar ao seu lado e lhe ajudar tanta feliz que alguém me perguntar vou dizer com a voz do coração minha mãe me criou queimando a mão na pintura do ferro de engomar minha mãe me criou queimando a mão na pintura do ferro de engomar e agora